Então já faz alguns anos que eu disse de libertarianismo, logo eu vou comentar o porquê, o que aconteceu da minha trajetória, mas basicamente o meu roteiro aqui eu vou falar brevemente o que é libertarianismo para mim, sobre a sua veracidade, sobre a sua insuficiência, então eu vou defender aqui o ponto de que o libertarianismo é insuficiente em si mesmo, apesar de que eu acredito que ele seja verdadeiro, aí eu acredito que o Foro vai concordar comigo, mas ele vai ter uma outra visão sobre isso. Depois eu vou falar um pouco de ética, um pouco sobre ética, que vai ser a origem dessa insuficiência do libertarianismo. E o último ponto é cristianismo, mas eu acho que não vai dar tempo de falar hoje sobre cristianismo, mas basicamente, só para falar para vocês, a minha visão pessoal é que do libertarianismo eu fui caminhando até chegar no cristianismo, e hoje vejo o cristianismo, o catolicismo como a resposta completa para a sociedade, para a vida de um homem, etc. Só para deixar isso claro. De motivação para essa minha fala, são basicamente dois motivos. Um motivo pessoal, porque na minha vida, quando eu conheci o libertarianismo em meados de 2016, o libertarianismo, ele fechou algumas portas para mim, e foram portas importantes que tenham sido fechadas, como por exemplo, o comunismo, o socialismo e o autoritarismo. Que são coisas que, por mais que eu não sabia que eu defendia abertamente, explicitamente, em algumas ideias minhas, tinha um pouco disso, como em toda pessoa que defende o Estado moderno. Tem um pouco dessa questão, ou socialista, ou autoritária, por baixo ali. E o libertarianismo fechou essas portas na minha vida, e nunca mais eu abri elas. Então, digamos, posso dizer que eu superei isso, socialismo, comunismo, autoritarismo, esse tipo de coisa. Então foram portas fechadas, e portas que deveriam ter sido fechadas, foi bom isso, que o libertarianismo me trouxe. E ele também abriu algumas portas. E eu imagino que, para a maioria dos libertários sérios, não estou falando aqui de libertim, essas portas tenham sido abertas também. E a primeira delas, e a mais fundamental, que para mim é o porquê eu ser libertário, é a porta da busca pela verdade. O libertarianismo abriu uma porta na minha vida de procurar encontrar alguma verdade objetiva, absoluta, que eu possa carregar ao longo de toda a minha vida, que eu possa passar para os meus filhos, porque eu tenho a plena certeza e o pleno entendimento de que aquilo é verdadeiro, e de que aquilo não vai mudar. Esse é um conceito, essa questão da ideia da verdade absoluta, é uma coisa que eu não tinha antes do libertarianismo. Estar ali no ensino médio e tudo mais, nem pensava sobre isso. Mas o libertarianismo trouxe isso para mim. E também depois filosofia e cristianismo. Então eu aprofundei, não, comecei a estudar sobre filosofia por causa do libertarianismo, e depois cristianismo. Então essa é a motivação pessoal para isso que eu estou falando aqui. E também tem os motivos intelectuais, que é compartilhar aquilo que eu venho aprendendo. Boa noite, Foro, eu acho que ele já está aqui com a gente. Se quiser entrar, sinta-se à vontade. E também o segundo motivo intelectual é justamente trazer algumas velhas fontes. Eu já estava há tempo, só avisando, eu já estou aqui desde mais de cinco minutos, só que eu estava nos bastidores, eu não sabia como fazer, eu estava procurando por todo o canto. Tranquilo. Eu e tecnologia, duas coisas que não se misturam. Por isso que eu estou querendo voltar para o Mamaco. Mas diga aí. Ah, só avisando, essa jornada do Sheffield aí, atesto e dou veracidade, porque eu estive presente como uma testemunha de boa parte dessa viagem. Os últimos anos nem tanto. No início a gente estava lá presente, todo dia praticamente. Estava lá, te tretando. O Sheffield me deixava muito brabo, cara, porque o Sheffield falava as coisas e eu tinha que dar razão. Tu lembra o primeiro dia que eu entrei no CL lá? Eu te chamo de animal. É, eu lembro. Ah, querendo ou não, ser humano é um animal, não é mais doido. É verdade, né, eu não preciso me ofender por isso. Não, o Sheffield chegou, cara, é tipo, um agradecimento que eu tenho que fazer para o Sheffield, é que eu só defendo o que eu defendo hoje, porque eu fui corrigido pelo Sheffield. Tipo, tá, eu posso também dizer, não vou entrar em detalhes, tu entra se tu quiser, mas eu também posso dizer que eu retruquei, que eu revidei e também corrigi um pouquinho. Então, eu acho que a gente pegou e conseguiu juntos nessa discussão, xingamentos gratuitos, mas na parceria, né, porque é de ferro. Então, zoeira, sem fim, memes e imitações até mesmo, um dos outros, a gente conseguiu progredir bastante. E isso que eu acho que falta, né, hoje em dia no Libertadores, todo mundo se ofende fácil, né? Parece até esquerdista, já notou? É. Não, esse negócio de se ofender fácil aí não dá, né, cara? Parte da amizade é poder se ofender livremente e dar risada, né? Isso aí. Desde que seja uma ofensa comedida ali. É, claro, é como eu brinco, é... Eu tenho a permissão de chamar qualquer amigo de corno, exceto os casados. Perfeito. É que, tipo, não, dá, tem que respeitar. O cara não namora, é corno igual. Não namora porque tem medo do chifre. Mas segue aí, Xim, desculpa a intromissão, que eu tava aqui... Não, tranquilo. Quando quiser falar também, eu vou agora... Essa primeira parte a gente pode fazer junto, né? Eu já acabei de falar aqui a minha motivação pra essas falas e também um breve resumo ali do que que eu vou falar. E agora o primeiro ponto mesmo é o libertarianismo, né? E eu sempre... Quando eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de começar falando sobre o problema da ilha, que tem duas pessoas, uma árvore e uma fruta. E a quem cabe o direito de comer essa fruta. Tá? Esse é o problema que eu encontro solução no libertarianismo e uma solução verdadeira e necessária. Tá? E por que que eu digo isso? Porque as pessoas que estão ali, elas podem escolher algumas alternativas pra resolver esse problema. De quem come a fruta, né? Então pode ser o caminho da agressão, da violência, e aí provavelmente o mais forte vai vencer, vai ficar com a fruta, certo? E existem alguns outros caminhos, como por exemplo, elas começarem a conversar. Mas não adianta qualquer conversa. Claro, conversa já é bom, mas se elas não procurarem um caminho racional por meio de um método racional, por meio de uma argumentação, talvez a conversa não seja o suficiente. A gente pode passar a vida conversando e não encontrar um acordo, se a gente ficar no reino da opinião. Porque a opinião cada um tem a sua. Tá? Então pra esse problema, que é um problema real, por mais que, claro, a gente não tá numa ilha, a gente não tem só duas pessoas, a gente não tem uma fruta só, tu pode pegar esse problema e expandir ele pro mundo todo. Tá? Ele é um problema real. Basicamente é o problema do recurso ser escasso. Tá? Os recursos são escassos. Se aplica a qualquer coisa, pode ser uma fruta, pode ser um vegetal, pode ser um animal, pode ser uma casa, pode ser direitos contratuais. Se tu resolve dar fruto, o resto é abstração. Sim. E aí entra a questão de hoje em dia, bom, vocês devem saber, hoje em dia eu sou católico, e aí entraria a questão da caridade. A caridade é uma virtude teologal, uma virtude que vem de Deus, digamos, acima da nossa natureza, é uma perfeição extra da nossa natureza. E a caridade poderia fazer com que eu desse a fruta pra outra pessoa, caso eu visse que ela está necessitando muito daquela fruta, talvez mais que eu. essa seria a ação ótima, a melhor ação possível, eu dar a fruta pra quem mais precisa. Acontece que isso não foge do problema. Por que não foge do problema? Porque pra que eu dê a fruta pra quem mais precisa, pra que eu possa exercer a minha caridade, pra que eu possa dar ato à minha virtude, porque a virtude ela é um hábito, eu posso passar a vida inteira sem poder dar algo pra uma pessoa, por mais que eu tenha a virtude de dar coisas pras pessoas, se eu não tiver nada. Certo? Então, o hábito, ele precisa de certas condições pra que ele ganhe ato, pra que ele aconteça. Pois bem, eu só vou poder ser caridoso e dar essa fruta pra quem precisa mais, se eu administrar esta fruta. Dentro do libertarianismo, o nome disso vai ser que eu seja o proprietário da fruta. Tá? Então, daí surge o libertarianismo pra mim, frente a esse problema. Tá? E aqui eu não sei o que é o libertarianismo, né? Pra dar alguma definição. Como eu disse pra vocês, eu não sei mais se isso é meu, se isso é de algum livro, eu não me lembro de onde eu tirei, mas é isso que eu... o que é libertarianismo pra mim hoje, né? Libertarianismo é justamente essa doutrina filosófica, esse conjunto de ideias de que não é legítimo iniciar agressão contra pessoas pacíficas porque as pessoas possuem um direito natural ou possuem um direito de propriedade sobre o seu corpo e aquilo que apropriam por apropriação original. Certo? E o libertário, até onde eu entendo hoje em dia, ele deveria defender isso por causa da ética argumentativa que demonstra que em qualquer argumentação deve-se pressupor que aquilo que se propõe como norma, como ética na argumentação seja algo não conflituoso, que não propague a agressão, que a agressão não esteja contida ali dentro, tá? Então essa é uma condição que a gente carrega como libertários que defendem a ética argumentativa e tudo mais, tá? Então basicamente a gente não coloca até onde eu vejo, né? O Foro pode falar se quiser. O libertarianismo não tem como princípio por exemplo o PNA, né? o princípio de não agressão porque ele não é um princípio propriamente dito, né? Mas a gente pode falar sim, o libertarianismo ele defende isso a não agressão mas isso é ancorado tem um arcabouço argumentativo certo? Onde ele repousa que é o princípio da propriedade que é o princípio de que as pessoas têm esse direito de não serem agredidas vide o método possível de justificar éticas que é a argumentação e a argumentação é por si pela sua própria natureza uma atividade não conflituosa tá? Então defender por meio da argumentação alguma norma universalizável aí que carregue dentro dela uma permissão de conflito de agressão seria uma contradição performativa aquilo que a gente diz que acontece quando uma pessoa defende uma proposição e o conteúdo dessa proposição contraria alguma condição que existe para que eu possa propor aquilo por exemplo a proposição eu não existo o conteúdo dessa proposição eu não existo o conteúdo aquilo que isso significa na realidade ele entra em contradição com uma condição que existe para que eu proponha essa proposição que é a condição de que eu exista porque se eu não existia eu não proponho nada então é por aí não sei se quer adicionar alguma coisa aqui sobre o libertarianismo eu queria adicionar que toda essa discussão que existe sobre ética argumentativa versus PNA essas coisas é uma discussão já antiga por exemplo é mais velho que eu o Hoppe pegou e propôs em 84 a ética argumentativa o Hoppe claro ele já falava um pouquinho antes em 82 ele já falava mas ele propôs publicamente no não lembro agora qual era a revista mas ele colocou um artigo em uma revista e já tinha lançado os artigos existia uma grande crítica e o próprio Hoffberg depois de ler e pegar tudo a limpo com o Walter Brock pegando introduzindo o assunto tipo amaciando o velho Hoffberg a teoria do aluno ele pegou e admitiu que tipo não a minha posição ética no caso a minha posição de tentar justificar a ética libertária era muito fraca comparada do Hoppe e o o nome do artigo até se chama Beyond This and Out que é tipo o problema até que o pessoal normalmente diz da guilhotina de Hilme né então ele dizendo assim olha o Hoppe não só ele superou o meu argumento no sentido que ele conseguiu pegar uma coisa irredutível para o argumento como também ele resolveu três ele falou lá dois ou três os maiores problemas que tinha do argumento então isso que eu acho que é uma coisa interessante do libertarianismo o libertarianismo as ideias libertárias elas não são uma coisa estática elas se referem a uma coisa estática mas elas não são uma coisa estática no sentido que elas estão em uma certa evolução constante refino e isso daí vai de professor a pupilo né de amigo a amigo como a gente teve essa relação aí de um forçar o outro a adotar posições mais coerentes com aquilo que se dizia defender e essa questão eu vejo que não é analisada muitas vezes o pessoal muitas vezes pensa assim ah como o libertarianismo ele busca a verdade então ele é imutável na verdade não ele é mutável só que ele não muda digamos usar a ênfase sobre a verdade o que é verdade que a gente já consegue reconhecer fica o que está meio mal fundamentado o que precisa de uma repaginação ou como tu disse ah princípio da não agressão não tem como ser princípio porque ele se escora sobre propriedade o princípio da propriedade não existe princípio derivado de princípio dentro do mesmo âmbito que seria o âmbito ético isso tudo aí se tornou uma uma questão que hoje em dia meio que se abandonou a gente pegou tipo uma foto do libertarianismo bateu uma foto daquela época importou aqui pro Brasil é isso e muita gente não parece que não avança mais a teoria não 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 Obrigado.